I Am A Big Shot Agora és um turista português americano Na Califórnia ganhei dinheiro Tratava gado, era reicheiro Garota rica de santa fé Meteu a mão, pôs-me de pé I Am A Big Shot em Portugal I Drive a Cadillac em Portugal Eu era camponês bem lusitano Agora és um turista português americano Agora és um turista português americano Tenho uma casa a ver a mar Um belo barco para navegar Vou para a praia com a Lili Ver coisas belas em biquini I Am A Big Shot em Portugal I Drive a Cadillac em Portugal Eu era camponês bem lusitano Agora és um turista português americano Agora és um turista português americano Na minha terra Na minha terra todo pagano Sou português americano Meu Portugal Meu Portugal és um jardim A vida é bela Eu canto assim I Am A Big Shot em Portugal I Drive a Cadillac em Portugal Eu era camponês bem lusitano Agora és um turista português americano 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 Agora és um turista português americano